Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo aí da sua casa. Secretaria de Esporte, Esporte Rio Preto em Ação, trazendo muito conteúdo de dança pra vocês. É isso aí. Já aproveitando, deixa o seu like, ativa as notificações, pode compartilhar com seus amigos o vídeo, compartilha com a sua família, pra sempre trazer muito conteúdo pra vocês. Beleza? Então bora lá aprender? Música Errado Ela Não Tá, isso mesmo. Música de Kevinho e JP. Bora lá aprender? Bem facinho também, muito didático, não tem erro. Então afasta o sofá e da sala, onde você estiver, da cozinha, do quarto, deixa um espaço bacana. Bora dançar com a gente, bora lá? Preparados? Simbora. Vou começar, ó. Mãozinha, uma perto da outra, vai abrir, ó. Um e dois, abre a mão agora. Um e dois, beleza? Bora lá, de novo. Um, dois, três, quatro. Faz a ondinha jogando lá na frente do tronco, ó. Joga, ficou e volta. Boa! Bora lá, de novo, mais uma vez pra finalizar. Um, dois, três, quatro. Joga, joga, voltou. Agora a gente vai pro outro lado. Um, dois, três, joga. Joga e volta. Vamos juntar tudo? Bora lá. Um, dois, três, quatro. Joga e volta. E um, dois, três, quatro. Joga e volta. Vai lá na frente agora, agora contando quatro, ó. Um, dois, três. Vai voltar. Um, dois, três. Mais um, quatro, três, dois, um, um, dois, três. Já vou entrar no refrão. Simples assim. Isso mesmo, ó. Um, dois, três. O quadril vai lá embaixo. Desce e volta. Um e um, dois, três, quatro. Quadril desceu. Errada ela não tá. Vou cruzar, ó. Descruza, descruza. Então, quatro, três, dois, ao quadril. Desceu. Um, dois, mais um. Um, dois, três, quatro. Desce, sobe. Errada ela não tá. Pra finalizar. Bateu. Vai rebolar. Quebra, quebra, quebra e pá. Isso, junto, ó. Juntou. Um, dois, três, puxa. 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 Beleza? Então vai ficar quatro, três, dois, um. Desceu. Um, dois, quatro, três, dois, um. Desceu. isso, mais um, quatro, três, dois, quadril, joga, um, dois, fechou, quebra, quebra, quebra e puxa, quebra, quebra e puxa, quebra, quebra e puxa, errada ela não tá, e começa de novo a música, fechou, abriu, joga e volta, fechou, abriu, joga e volta, fácil né, nossa, muito fácil, bora lá na música galera, preparados aí, bebe uma água, dá uma respiradinha, vamos na música, simbora lá, vem comigo. Tá ligado né, Clep, errada ela não tá, não joga, vai. Quem mandou tu não valorizar, você facilitou pra concorrência, cê vai chorar até se afogar, trocou o seu amor pela sofrência. Que vacilação, perdeu seu mozão, quem mandou deixar ela de lado, agora seu lugar tá ocupado. Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar, errada ela não tá, esqueceu que tu existe, só se lembra de seta, errada ela não tá. Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar, errada ela não tá, errada ela não tá. Quem mandou tu não valorizar, você facilitou pra concorrência, cê vai chorar até se afogar, trocou o seu amor pela sofrência. Que vacilação, perdeu seu mozão, quem mandou deixar ela de lado, agora seu lugar tá ocupado. Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar, errada ela não tá, esqueceu que tu existe, só se lembra de seta, errada ela não tá. Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar, errada ela não tá. Vem, eu vou ficar com aeroa, vamos lá. 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 Cada vez que ela saía se iba por aí com amigas, que dolias. Tá quisiste para ti, pero é que não são de ninguém, que é passante. Vem, eu vou ficar com amigas a contarme que, fuiste um erro, 4-0 que, te pusiste duro e mírate. Ela vai lá e tu tá só, só a essa mulher. Ela vai sair e vai beijar e tu não pode fazer nada. Nada, nada, nada. Esqueceu que tu existe, só se lembra de seta, errada ela não tá. Vai sair e vai beijar e tu não pode reclamar, errada ela não tá. Eu também que é fio, errada ela não tá. Errada ela não tá. Tchau, tchau, tchau.